Daí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lucas Gretman Eu sou o Lucas, hoje vou estar mostrando pra vocês o trio tocando música sertaneja Se inscreve no canal, deixa o like e bora logo pro vídeo, fechou? Siga no Instagram e inscreva-se no canal do Youtube Lucas Gretman Lucas Gretman Lucas Gretman Lucas Gretman O presente e o passado, conversado de um assunto, ela já sabe qual é Aqui em cima contigo, faça ela feliz, faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que me pare no cabelo dela Não foi muito riso, a juíga vai ser o que ela sempre quis Fazer ela feliz Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, hein? Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou milagre? Cadê suas amizades com seus extremos e você falava E falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Quero perceber Eu fui falta do bastão Cadê o melhor que eu, que você amou? Cadê o melhor que eu, que você amou? Cadê o melhor que eu, que você amou? E faz ver coisas que nem existem mais Deslavoiei de sofrer Deixe arrependimento Tá difícil de esquecer Eu só queria mais um cheiro Eu só queria mais um cheiro Eu só queria mais um cheiro A sua falta Esparrando um beijo Que já foi meu, mas não é mais Não, não, não As saudades não larga de mim E faz ver coisas que nem existem mais Deslavoiei de sofrer Deixe arrependimento Tá difícil de esquecer Eu só queria mais um cheiro Eu só queria mais um cheiro A sua falta Que agora me adora mais Eu só queria mais um cheiro 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 A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos poros Ele me desmanchando aos poucos Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Se gostou do vídeo, rapaziada Já se inscreve no canal Deixa aquele like Pra estar ajudando Apoiando o canal crescer cada vez mais E estar motivando A gente fazer mais vídeo Mais conteúdo pro canal Fechou? Volto com a ajuda de vocês Valeu!